Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Arranquei o dente. Aí tá inflamada a minha digiva, né? Latejando. Aí eu vou pegar aqui uns galhinhos aqui de arueira pra fazer um chazinho de arueira. Olha o pessoal onde é que tá aqui, ó. Ali, 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 ó. Ali, dá chão aí, Juba. Ali, Juba. Inscreva no canal. Eu vou aqui. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar ali. Um galhinho de arueira. Tá um mato medonha aqui, ó. Um pésinho de cana aqui, ó. Vamos lá pegar aqui. Cuidado aqui pra não levar uma queda. Isso. Vou pegar só uns galhinhos aqui pra fazer um chazinho pra desenframar. Aqui já tá, já. Olha aí. Cadê tu, hein? Aqui é a arueira que eu peguei, ó. Fazer aí um chazinho aí pra desenframar aí. Então é isso aí. Se inscreva no canal aí, Josiel Menezes. Fique com Deus e tudo de bom. Arueira aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.